Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês o comparativo entre esses dois fones Redmi Buds 4 Pro e Walmart Pistol Buds Pro Eu já gravei o review completo desses dois modelos, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e vamos ver a diferença entre eles E se você quiser comprar o fone One More Pistol Buds Pro, eu vou deixar este link da loja oficial no AliExpress na descrição do vídeo Você pode escolher entre essas duas opções, o fone está custando aproximadamente R$ 320 e o frete é grátis Já se você quiser comprar o fone Redmi Buds 4 Pro, eu vou deixar este link na descrição do vídeo Você pode escolher entre essas duas opções, o fone está custando de R$ 300 a R$ 368, dependendo do modelo que você escolher E o frete também é grátis E olha a diferença entre eles, aqui a caixa de cada um dos fones, eu achei que os dois vieram bem protegidos, bem embalado E sobre o peso de cada um deles, o modelo Redmi Buds 4 Pro, o fone junto com a case, pesa aproximadamente 47,1 gramas E só os fones, aproximadamente 5,3 gramas Já o modelo One More Pistol Buds Pro, o fone junto com a case, pesa aproximadamente 40,4 gramas E só os fones, aproximadamente 4,5 gramas Eu achei bom o material da case dos dois modelos Os dois tem conector USB-C, conta com um botão na case Também tem um pequeno LED que indica a bateria Os dois modelos, os fones ficam muito bem protegidos dentro da case E eu também achei muito bom o material dos fones dos dois modelos Os dois tem touch, também conta com microfone, tem borrachinha Conta com cancelamento de ruído ativo de grande qualidade Achei muito bom dos dois modelos, abafa bem o som E os dois também tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música Assim que você coloca no ouvido, volta a tocar Dois fones bastante completos e de grande qualidade Eu achei bastante bonito o design dos dois fones Este é o modelo Redmi Buds 4 Pro, fone do lado direito E este o fone One More Pistol Buds Pro, fone do lado esquerdo Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram bastante fixos Principalmente o fone da Xiaomi Posso mexer que os fones não caem Olha a diferença entre eles Eu achei o design dos dois fones bastante bonito Os dois que tem touch, funciona muito bem Também achei que os dois fones ficaram bastante confortáveis no ouvido Olha a diferença entre eles Os dois tem cancelamento de ruído ativo e também abafa bem o som Achei muito bom um cancelamento de ruído ativo dos dois fones Na minha opinião, de grande qualidade E esta é a diferença entre eles E sobre a bateria dos fones O modelo Redmi Buds 4 Pro Você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado Depende do volume E a case tem 590 mAh de bateria Já o modelo One More Pistol Buds Pro Você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado Também depende do volume E a case tem 410 mAh de bateria Eu achei muito boa a bateria dos dois fones Mas a bateria do modelo da Xiaomi é um pouco melhor A duração da bateria dos fones E este modelo também tem mais bateria na case E sobre o Bluetooth O fone da Xiaomi tem Bluetooth 5.3 E o modelo One More Pistol Buds Pro Bluetooth 5.2 Os dois conectaram bastante rápido no smartphone O som não ficou falhando Não ficou cortando Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros Depende bastante do ambiente Se tem bastante porta ou parede na frente Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones Principalmente do modelo Redmi Buds 4 Pro E sobre a qualidade de som desses fones Eu achei muito bom Os dois tem um som de grande qualidade Bons agudos, bons graves O fone da Xiaomi também tem o som 360 graus Mas eu achei que o volume deste modelo não é muito alto Este fone o volume é mais alto Ele também conta com aplicativo Você consegue editar os efeitos de som Dois fones com uma boa qualidade de som E o cancelamento de ruído destes dois modelos Eu também achei muito bom O modelo One More Pistol Buds Pro Conta com IPX5 resistente a água E o modelo da Xiaomi com IP54 resistente a água Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês A qualidade de som E também o tempo de delay desses fones É até difícil escolher apenas um dos dois Qual eu achei que tem a melhor qualidade de som O modelo da Xiaomi eu achei a qualidade de som um pouco melhor Mas o modelo One More Pistol Buds Pro O volume é mais alto E achei que ele conta com um pouco mais de grave Em comparação com este modelo E agora eu vou tentar mostrar a diferença entre eles E agora este áudio que você está escutando aí É do Redmi Buds 4 Pro Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou tentando mostrar para vocês um pouco A qualidade do microfone deste modelo Um fone de grande qualidade na minha opinião E esse é o teste de microfone deste fone Abri o PUBG e agora eu vou mostrar o teste de delay Com o modo game desativado Agora o modo game ativado E vamos ver o teste de delay agora Com o modo game desativado Em um vídeo no YouTube E olha o smartphone que chegou aqui O modelo Poco X4 GT Lançamento oficial deste novo smartphone da marca Se você também quiser garantir este modelo Vou deixar o link na descrição Agora o modo game ativado Também quiser garantir este modelo Vou deixar o link na descrição E neste vídeo vou mostrar o unboxing E o review completo deste smartphone E agora este som que você está escutando aí São dos fones One More Piston Buds Pro Estou com os dois fones aqui no ouvido Estou tentando mostrar para vocês um pouco A qualidade do microfone destes fones E então? E aí E aí Agora o teste de delay em games, abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Agora com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth de grande qualidade, na minha opinião, que eu já testei aqui no canal. Agora com o modo game ativado. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo benefício? Eu achei os dois fones de grande qualidade, tem uma boa qualidade de som, tem cancelamento de ruído ativo, eu achei muito bom. Abafa bem o som, dois fones bastante completo e de grande qualidade, na minha opinião. É até difícil escolher apenas um dos dois, mas se fosse para mim escolher apenas um dos dois, eu escolheria este fone. O modelo One More Pistol Buds Pro, ele também conta com aplicativo, eu achei muito bom, mas o fone da Xiaomi também tem o som 360 graus. Você também consegue conectar esse fone em até dois dispositivos, ele tem uma bateria muito boa. Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere. E se você quiser comprar qualquer um desses dois fones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e a este comparativo entre o fone Redmi Buds 4 Pro e o One More Pistol Buds Pro.